E neste domingo tem festa na Fazenda dos Pereiras, em prol da Nossa Senhora dos Remédios. E para fazer um convite especial para vocês aí de casa, eu estou aqui com o Padre Maicon, responsável lá pela capela. Padre, é uma festa para toda a família, né? Não tenho dúvida, meus amigos, a Festa dos Pereiras é uma tradição da cidade, mais do que centenária. E é um convite ideal para um domingo em família, naquele lugar histórico que vale a pena visitar. E vocês sabem, neste domingo, o domingo da festa, desde cedo, eventos esperam, uma pequena quermesse vai ter lá, vai ter o campeonato de pipas. Realmente um momento alegre com a missa às 11 da manhã, na Capela Histórica de Nossa Senhora dos Remédios. E fica aí o convite, vale a pena participar, conhecer, porque tudo isso também faz parte da identidade histórica de nossa querida Itatiba. E até a próxima.